e aí seja bem vindo ao nosso canal do youtube aqui o nosso grande objetivo é compartilhar boas práticas e conteúdos que a gente acha relevante para o seu desenvolvimento profissional então aqui abaixo você vai encontrar diversos playlists com temas relacionados a engenharia de produção a empreendedorismo as nossas áreas de negócios em sigma softwares de gestão então muito conteúdo que a gente quer disponibilizar justamente para provocar essa interação e aumentar essa relação com o nosso público se você curte esse assunto e tem busca do seu desenvolvimento profissional então se inscreva aqui no nosso canal são vídeos postados semanalmente com muito conteúdo relevante para que você possa seguir sua trajetória com sucesso um abraço te vejo sempre até mais